Música Banda Municipal de Shangri-La em julgamento Música Música Eu, Andria, morde a banda municipal de Chê de Lá, pede permissão para continuar a apresentação. Permissão, conselheiro. Faça o comando da banda para o Maestro Luciano. Banda municipal de Chê de Lá, Maestro Luciano Ochoa. Banda municipal de Chê de Lá, Maestro Luciano. 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 Banda municipal de Chê de Lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 4, 4, 4, 4, 5! Direita! Volta! Morte do Pelotão Gustavo Bernardes. Exento! Abertura 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 Música Música